Roberto Rocha, a sofrência do brega, falando de amor E aquele abraço ao grande amigo, radialista Chico Hélio, comando da alegria Aquele abraço, meu amigo, tamo junto Hoje eu recordo tão triste Tudo que se passou A menina que eu mais amei Foi quem menos me amou Hoje eu recordo tão triste Tudo que se passou A menina que eu mais amei Foi quem menos me amou Se eu pudesse estar ao seu lado Era a melhor coisa pra mim Mas como eu não posso estar Tânia, em minha vida tudo é ruim Quero afagar seus cabelos Eu quero morrer de amor Tânia, quero que tu saibas que sem você eu nada sou Oh Tânia, Tânia, meu grande amor Oh Tânia, sem você eu nada sou Alô Salvador, alô Porto Seguro Alô minha Bahia, aquela abraça minha mãe Tô chegando, minha velha, minha filha Jade Deus é fiel Se eu pudesse estar ao seu lado Era a melhor coisa pra mim Mas como eu não posso estar Tânia, em minha vida, eu não posso estar ao seu lado Tânia, em minha vida tudo é ruim Quero afagar seus cabelos Eu quero morrer de amor Tânia, quero que tu saibas que sem você eu nada sou Oh Tânia, Tânia, meu grande amor Oh Tânia, sem você eu nada sou Oh Tânia, Tânia, meu grande amor Oh Tânia, sem você eu nada sou Roberto Rocha, produções, divulgações e eventos